E aí seu Mito, tudo bom com você? Caos na área, o único, verdadeiro e original, recusa imitações. Brincadeira. Então parceiro, nesse vídeo eu vou dar umas dicas sobre sensibilidade pra ajudar você a puxar muito capa e fazer um estrago na ranqueada. Mas primeiro vamos fazer um trato. Se você gostar desse vídeo, você pode compartilhar ele com seu squad, com a galera lá do WhatsApp. E deixa o like, se você for novo no canal, se inscreve, você é muito bem-vindo aqui. Então dito isso, bora pro vídeo. E beleza, nesse vídeo eu vou estar passando algumas dicas fundamentais e básicas para vocês melhorarem a sua sensibilidade, tanto pra subir o capa quanto pra movimentação. Então é essencial que você siga cada uma dessas dicas, beleza? Bom, a primeira dica é ter um HUD perfeitamente jogável para você. Se você for rushar ou estiver sendo rushado, você não vai querer clicar errado, acabar se confundindo e morto no final. Então pra ter uma boa movimentação e uma sensibilidade legal pra puxar o capa, você precisa ter um HUD muito bem organizado, pra estar fazendo bonito durante as trocações. Beleza, a segunda dica é conhecer as configurações de sensibilidade. Eu vou explicar cada uma delas, começando pela geral. Eu vou colocar aqui no zero, ó. Repara na movimentação do meu boneco. Tô movendo aqui, ó, arrastando o dedo do centro da tela até o lado direito, ó. Como a movimentação fica muito pesada. Agora pro lado esquerdo. Do centro até o lado esquerdo, ó. Isso seria terrível na hora de uma trocação e pra posicionar o gel. Viu só? Agora eu vou colocar aqui ela no 100. Olha só a diferença. Pulei, deu um giro de 360 graus. Tem muita diferença. Ela é boa pra... Durante a trocação, pra posicionar gel, essas coisas. A sensibilidade geral também é responsável pelo puxador de mira branca. Coloquei aqui no zero, ó. Finge que aquele coqueirão é o inimigo, ó lá. Vou tá puxando a mira com tudo, ó. Tá puxando reto, ó. Tá vendo? Só vai até aquela altura. Tá puxando com tudo mesmo. Viu só? Agora, vou colocar aqui no 100, ó. Olha a diferença. Em ambos os exemplos, eu tô puxando com tudo pra cima, ó. Entendeu? Agora você sabe pra que serve a mira geral. Já a head dot aqui, ó. Ela é a mira que já vem na arma. Que ela não tem mira nenhuma. Ó. Tô puxando pra cima com tudo, ó. Coloca a mira e puxa. Agora com... Na... Sensibilidade 100, ó. Tá vendo? Ela já vai um... Bem mais alto. Entendeu? Agora... Mira 2x. Opa. Travou um pouquinho aqui, ó. Coloquei no 0. Colocar a mira aqui na arma. Ó. Mira e sobe. Tá vendo? No 0 ela vai até aquela altura. Agora... Vou colocar no 100. Travou um pouquinho de novo. Não tô conseguindo colocar por causa. Ah, beleza. Agora foi. Olha lá. Olha a diferença. Mira e puxa. Opa. Opa. Buguei um pouquinho. Foi mal. Mas é isso aí, ó. Tá vendo? Em todos os exemplos eu tô puxando com tudo pra cima. Agora a mira 4x. Deixa eu acoplar ela. Beleza. Ó. Mira e puxa. Puxando com tudo mesmo. Em todos os exemplos eu tava movimentando o dedo arrastando. Com força. Agora eu vou colocar no 100, ó. Olha só a diferença. Ah, vale lembrar que a mira térmica, aquela verde, também é considerada a mira 4x. Beleza. A terceira dica é como puxar capa. Eu tô usando essa sensibilidade que eu costumo usar ela durante as partidas. Deixa eu fechar aqui, ó. Finge que aquela árvore é o inimigo e que ele tá parado. Você vai colocar a mira na altura do peito dele, ó. E puxar pra cima. Dessa maneira. Se ele tiver parado. Agora se ele estiver correndo pro seu lado direito assim. Você vai puxar na diagonal pra cima. Você puxa a mira seguindo o cara e arrastando pra cima pra subir o capa. Se eu estiver indo pro lado esquerdo, mesma coisa. Você puxar na diagonal. Dá aquele puxadão pra você seguir o cara e acertar a cabeça dele. Entendeu? Beleza. Agora uma dica sobre distância. Quanto mais distância você estiver do cara, menos você vai puxar a mira pra cima e com menos força. Por exemplo, nessa distância eu tô usando a grossa. E não tô puxando o dedo tanto como naquela hora. Agora, vou me afastar mais um pouco, ó. Dessa distância assim, ó. Eu vou arrastar o dedo ainda menos e com menos força. E tudo isso vai depender do seu treinamento pra você achar a sua acessibilidade. Porque cada acessibilidade e cada celular é diferente. Então, depende de tudo do seu treinamento. Dessa distância aqui, ó. Com a P40, ó. Eu puxaria com tudo pra cima, no caso. Não tão até o topo da tela. Porque tem outros momentos quando o inimigo tiver a queima-roupa muito próximo. Aí sim eu vou puxar até o topo e com total brutalidade pra cima. Já nessa distância assim, ó. Já pega uma grossa, ó. Puxa. O inimigo tá correndo na diagonal, ó. Entendeu? Beleza. Dessa distância aqui, ó. É aconselhável você usar a mira aberta. Então, é essencial que você tenha uma boa acessibilidade. Tanto com a A2X, quanto com a A4X. Pra você tá puxando o capa tanto pra cima, quanto pras diagonais. Vale lembrar que também serve pras miras a distância do inimigo. Quanto mais perto ele estiver, você puxa de uma certa maneira. E quanto mais longe, menos esforço você fará pra puxar o capa. Porque, tipo assim, se você estiver muito longe do inimigo e tentar puxar o capa com toda a sua força. A mira vai passar da cabeça e subir pro céu. E é uma maneira errada de fazer isso. Você só vai puxar com toda a sua força. Se você estiver, tipo, muito perto, tipo assim, do inimigo. Aí você puxa com todo que provavelmente vai subir um capa. Tá, penúltima dica. Como achar a sensibilidade ideal pra você? Então, eu aconselho você treinar cada uma delas separadamente. Você começa treinando a sensibilidade geral. Porque ela é responsável pela movimentação. Pelo puxadão de capa de mira branca. Pra mim, ela é a mais importante. Aí, então, depois que você dominar a mira geral, aí você pode treinar as outras miras. Eu aconselho você a treinar modo clássico solo. Ou, se você quiser que venha boost na partida, você coloca modo squad. E aperta iniciar. Aí você vai cair na partida com aleatórios. E terá uma grande chance de vir input na partida. Tá, aqui são alguns exemplos de como eu puxo o capa. E você vai perceber que em alguns momentos eu puxo de maneira mais sutil. Mais suave. E quanto mais próximo o inimigo estiver de mim, eu puxo de maneira mais agressiva. E é isso. Então, se os seus tiros estiverem grudando muito no peito, então você aumenta a sua sensibilidade. De dois em dois pontos, até achar a ideal. Se ela estiver passando muito da cabeça, sempre subindo lá pro céu. Então, significa que você vai ter que diminuir sua sensibilidade. Aí você diminui de dois em dois, até achar a ideal pra você. Bom, a última dica que eu irei passar é... Seja confiante. Porque isso fará toda a diferença. Você vai jogar com todo o seu potencial e provavelmente você vai conseguir progredir aos poucos no jogo. Não desanime se você errar ou morrer várias vezes. Porque isso vai acontecer e é super normal. Então você vai passar por tudo isso pra poder aprender e acusar seus objetivos. Portanto, não desiste e continue treinando sempre. Bom, este foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o like e compartilha. E se você ainda não é inscrito, se inscreve. Pra tá ajudando o canal a crescer. Beleza? Tamo junto é nóis. Até a próxima. Fui!